Aplauso, com Leandro Camargo. É expressão e estilo. É tendência e glamour. É inspirado em você. Incentivo. Aplauso, com Leandro Camargo. Consulte a Irineu Imóveis. Aqui o seu negócio dá certo. Ligue 473481-7777 e agende uma visita. Cada cliente para a continuidade de sua empresa. Onde estará sua empresa nos próximos 10 anos? Activitar. Solução contábil, fiscal e empresarial. Jornal da Cidade. Notícia boa. Opinião de verdade. Joinville, Barra Velha até Itapuá. 5 mil exemplares semanais. 35 mil leitores. Política, esporte, cultura, eventos, bastidores da mídia. Jornal da Cidade. Notícia boa. Opinião de verdade. 3455-0022. Chegou o Feirão da Virada Estel. Um estouro de preços baixos para você fechar o ano economizando. Caixa d'água 500 litros Tigre por R$ 159,90. Conjunto banheiro 3 peças apenas R$ 199,00. Tinta acrílica 18 litros, tona acril por R$ 69,90. Telha de 2,44 por 1,10, 6 milímetros, só R$ 39,90. Feirão da Virada é só na Estel. Corra, pois são apenas 15 dias. Um verdadeiro estouro de preços baixos. Estel, inovando sempre. Aplauso Diamond Celebration Leandro Camargo ou Diamond Christmas Celebration Leandro Camargo. 10 de dezembro, quinta-feira, evento muito intimista, entre amigos, entre amigas, festejando, brindando o Natal, festejando 8 de dezembro, dia do colunista social, também festejando, 10 de dezembro, o meu aniversário aqui ao lado deste bolo maravilhoso, assinado por Thai Cake Design, Thaís e Rocha Vieira, imagens de Anderson Alberton. Um evento, como já frisei, intimista, maravilhoso, repleto de amigos queridos, de amigas queridas, reunindo o que? Moda, cultura, arte, tudo que eu já trabalhei, que eu trabalho ao longo deste ano. gastronomia, enfim, são dois dias diferenciados, dias 10 e 11, aqui em Ariane Centro Estético, celebrando o dia do colunista social, celebrando a amizade, celebrando o Natal e também celebrando a minha troca de idade. É, aplauso com Leandro Camargo, só começando, repleto de imagens pra você. Música 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 Aqui nós estamos então comemorando 8 de dezembro, dia do colunista social, nós temos aqui na nova casa de Ariane Centro Estético, obrigado a Ariane e a Miriam com mais de, ai vou dizer que é só 20 anos, né, senão vai dizer que é muito velho, né, só 20, né. Celebrando o Natal, apresentando novas pessoas, novas energias que vêm a se somar, comemorando, né, o meu aniversário, vou dizer pela última vez, e não repito nunca mais, 45 anos e pronto. Mas a partir do ano que vem, vai ser 40 anos e eu não vou mais sair disso. Agradeço o Balão Mágico, né, o Tiago Miguel, que nos brinda com as suas estrelas douradas aqui, porque dourado é ouro, né, tem que ter ouro, se não for ouro não serve. Essa história de um ouro que promete riqueza, então vamos lá. Conosco também, que eu tive o privilégio de conhecer, através da Karine, a nutricionista Cláudia Rossini, muito obrigado pela sua presença, e ela já se enlouqueceu e já trouxe as amigas, né, da Saramento Chocolateria de Itapema, que vieram aqui adoçar também a nossa vida, muito obrigado. Crafts Ótica, cadê a Rafaela Branda, essa danada? Ah, tá lá, deve estar vestindo óculos nas meninas por lá, que me acompanha já a longa data, Carol Bernardi, sem joias, a Renilda tá lá trabalhando, você tá aqui fazendo social aqui em cima, né, a Renilda Carrion e a Eliane Satti. Deise Maia, acessórios com as suas bolsas maravilhosas, eu achei que ela só era socialite, assim, vive no exterior, ela inventou começar a vender bolsa lá do maridão. Pronto, né, e eu sei que tem calçados também, atendimento diferenciado, belas festas elegantes, cadê a Odete, ali escondida atrás de uma flor, a Odete também tive o privilégio de conhecer, viu, no finalzinho do ano a gente conhece gente abençoada, assim, pra dar o parabéns pra gente, né, a Odete aglutinando a um bom período, o quesito de festas, de decorações, quem mais? Vamos começar. A Eve Lidiana Cadê, que eu quero ver o que ela falou depois, né, também acabei conhecendo nos ferramentos do ano, uma maquiadora maravilhosa, ó, só não usei os cílios de plumas, mas tem os cílios postiços aqui que ela me produziu, que trabalha junto com uma outra querida, que era a Joinvilense, mas que agora tá lá no meu Rio Grande do Sul, né, Caxias do Sul, que veio correndo pra prestigiar, que tem o toque e retoque, fazendo o diferencial nas festas, coisa chique, né, agora a gente dá festa, contrata as bonita e elas ficam lá fazendo massaginha nos pezinhos das mulheres, que usam salto alto, retocando maquiagem, nasceu mulher, tem mais a que sofrer de salto alto, né, não precisa nem, só fazer maquiagenzinha já tá boa. Elas enalteceram a beleza das nossas modelos, né, de hoje, passaram o dia inteiro aqui conosco, vamos lá, continuando na ordem, Caramelos, a Carine Melo e também o chefe Diego, que já são referência no segmento de festas, aquelas guloseimas maravilhosas dos carrinhos, os doces, e agora entram nesse quesito de coquetéis mesmo, que não valia a pena, né, só estar fazendo a festa da criança, quando chegava na festa do adulto tinha que entregar pra outro, nada, tem que fazer, tudo, né, o jantar, os pedifus, tudo tem que fazer, tem que ganhar dinheiro, minha filha, pronto, né, agora em carreira nova, tem que continuar. Lumens, o Rodrigo e o Jonathan, representado pelo filhote do Rodrigo, que eu esqueço o nome, mas tudo bem, o Tiago Casaniga, que sempre me acompanha, cadê o Tiago? Tiago Casaniga, que está lançando o serviço da Provence com as suas noivas, com os books e tudo mais, Saramento, já falei, já gostei, a Fabiana, quando a gente foi para Itapema para se bronzear, então a gente passa lá, come um pouco de chocolate, depois corre para a nutrição e assim a gente vai. Sili Modas, a Sili Hansdorf, ai, aprendi dizer o nome dela, né, que coisa boa, muito obrigado pelo prestígio, a gente era amigo de Face e também ela prestigiou algumas ações esse ano que eu enalteci, e a gente sempre, eu sempre olhando e admirando as postagens dela no Facebook, porque é uma mulher que, com mais de 25 anos, né, de loja, né, e que continua se reinventando todo dia, é uma referência para a gente a nível de Joinville, que quer dizer que não é só estar com a sua porta aberta, você tem que se reinventar todo dia para continuar sendo referência. Quem mais vem? Cadê a Cláudia? A Cláudia está ali escondidinha, fazendo voz séria, uma moça discreta, ela que levou, através da Sussurra, Boutique Sensual e das palestras de autoestima, que ela desenvolve para toda a nossa Santa Catarina, e acaba de inaugurar uma casa belíssima ali na Autopay, que vocês têm que conhecer, trazendo moda, trazendo lingerie, trazendo os brinquedinhos, assim, para apimentar todo tipo de relação, né? Quem mais? Take Cake Design, cadê a Thaís? Está ali, do lado. Essa danada que cansou de ser morana Joinville e resolveu ficar na cozinha agora, só em volta com os bolos, com os cupcakes, e trouxe um bolo maravilhoso ali, em homenagem a todos nós, e não é fake, o bolo é de verdade, depois a gente vai degustar. Quem quiser ir embora, assim, eu vou ficar bem feliz, assim, que sobra mais para mim. Mas, quem mais? Toque e retoque, já falei. As nossas modelos maravilhosas, Camila Sagerato, que é a nossa Miss Mundo Joinvilleense 2016, a Sara do Nascimento, que é bela do aplauso, a Jaqueline Jasper, que é a, vou dizer que é a rainha das festas das flores, a Letícia Souza, também tem a Larissa Baec, filha da Giandréia, tem a Alexandra Júlia, que é a nossa Miss Mundo Joinvilleense ano, a Mir Santa Catarina, para o Sais, idade madura, não pode ser sênior, né? A Rosilene Bejarano, que é a pura alma cigana dessa cidade, se é alegria, está com ela, né? E também a Andréia de La Beneta, que é a nossa Miss Gordinha do Brasil. Viram como o Joinville está, que está? As gostosões estão a mil, a ilha de Brasil, né? É muita beleza reunida, e eu agradeço sempre as meninas prestigiando conosco, fizeram um desfile lindo para a Giandréia, no evento que a gente fez em 16 de outubro, comemorando os cinco anos de aplauso. Enfim, o Anderson Albertou, nosso artista visual, que eu tenho que agradecer, que está lá enlouquecendo comigo, porque eu lanço, já, para vocês olharem já dá, mas ainda a gente está parando arestas, o portal social areandrocamargo.com, com colunas minhas, com colunas de Aninha Monteiro, de Ovádia Saad, que é o nosso presidente da federação, com coluna de gastronomia da Thaís, e com coluna de mota plus da Giandréia, com coluna de... A Ariane também, com coluna de estética, e a novidade é essa, areandrocamargo.com, um portal social englobando tudo o que for de notícias a nível Brasil, como eu faço parte da Federação Brasileira de Colunistas Sociais e da Associação Brasileira de Colunistas Sociais. O que merece o quê? O aplauso! A gente não precisa de muitos, a gente precisa de poucos e bons. 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 Para você que está acompanhando esse maravilhoso evento, esse glamouroso evento, agora é o momento de você conhecer e apreciar um pouco de todos os expositores, todas as pessoas que estiveram aqui, neste intimista, aconchegante e maravilhoso evento. Acompanhe as imagens e veja quem está com o Leandro Camargo nesta oportunidade. Aproveite também para conferir o recadinho de cada um dos expositores, falando um pouquinho do que faz aqui em Joinville e região, falando também quem desejar dizer como foi 2015, as aspirações para 2016, e deixando um recadinho para Leandro Camargo, colunista social aqui de Joinville e região, apresentador de televisão. Confira que vai ser surpresa quando estiver rolando o programa. Eu também, assim como você, vou assistir e me deliciar com os recadinhos de cada pessoa que aqui esteve comigo. Acompanhe! Eu, Rafaela, da Craftsora, empresária, só tenho a agradecer mais um ano com o Leandro Camargo, um ano de parceria, de amizade, de negócios, uma pessoa maravilhosa, cheia de energia, cheia de paz, alegria, felicidade, uma pessoa que te impulsiona para frente, tanto pessoal quanto no negócio, então eu só tenho a agradecer. ia dizer que eu estou muito feliz em estar participando do último evento do ano, eu acho, com ele, por ele, na verdade, e esperar os próximos, que eu sei que vai vir muita coisa boa por aí, 2016 promete, Leandro Camargo vai trazer muita novidade, muita coisa boa para a gente. Obrigada por mais um ano e por mais uma parceria. Leandro Camargo vai trazer muita novidade, que a gente se tornou um ano e por mais 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 um ano. Gostaria de agradecer o convite para esse desfile, para essa apresentação. Nós acabamos de lançar a nossa marca, Carol Bernard Semijóis, então foi um prazer ter participado deste evento e estamos muito felizes. A gente também quer aproveitar e dar os parabéns para o Leandro, que está de aniversário, parabéns pelo dia do colunista e ele é um querido, desejo tudo de bom para ele e a gente só tem a agradecer. Boa noite, falar do Leandro é falar de alegria, de um parceiro, um parceiro que está há anos conosco e hoje foi uma festa muito agradável, uma festa de aniversário dele, mas da reinauguração da nossa empresa, que está há quatro meses, aliás, no novo endereço, na rua Prefeito Aristides Largura 80 e ele está nos prestigiando hoje com esse evento maravilhoso. Nós estamos muito felizes de fazer parte do rol de amizade do Leandro, porque o Leandro é alegria, o Leandro é um parceirão e nós desejamos que o Leandro tenha um ano bem abençoado, assim como todos os brasileiros que estão precisando das bênçãos de Deus sobre nós, porque 2015 foi um ano meio complicado, desejando a todos também que 2016 seja um ano repleto de bênçãos do Senhor. A todos nós, a todos os brasileiros e nós agradecemos a todos que compareceram a essa festa, que abrilhantou a nossa noite, a nossa tarde e nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Olá pessoal, eu sou a Juju da Revivo, a empresa que vende sucos prensados a frio, 100% orgânicos, todos desintoxicantes. Estou aqui prestigiando esse evento do Leandro, o aniversário dele. Eu estou muitíssimo feliz de estar aqui, porque ele é um cara sensacional. Eu conhecia só das mídias sociais e fiquei conhecendo ele pessoalmente no dia de hoje, justamente esse dia tão especial para ele. E ele me acolheu com todo carinho, com todo amor e eu espero para 2016 que eu possa contribuir com a saúde desse cara tão maneiro, tão querido por tanta gente, através dos sucos, através da consciência alimentar, através do alimento orgânico, da comida viva, para deixar ele cada vez mais e mais feliz, mais ativo, com mais vitalidade, com mais amor no coração, porque é isso que a gente faz na Revivo. Alimentos feitos com amor, com amor, com saúde, com alegria. E é isso que eu desejo para ti, querido. Tudo, 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 tudo de maravilhoso para ti. Todo aniversário que a gente faz é um ciclo novo que se inicia, né? Como se fosse uma nova vida. Então eu te desejo nessa nova vida tudo de melhor que a vida vai te oferecer. Tá bom? Um beijo. Feliz aniversário. Bom, o que nós vamos falar agora no final do ano, finalizando 2015. Estamos muito felizes com o nosso novo endereço aqui na Rua Prefeito Aristides Largura, número 80. Inaugurando agora toda a parte de cabelo, toda a parte de manicure, o salão funcionando para atender as noivas, as formandas. E claro, o dia a dia de nossas clientes que pediam tanto um lugar completo, onde elas pudessem entrar e ter toda a disponibilidade de todos os serviços da beleza, do bem-estar. E falar do evento do Leandro é muito gostoso, porque foi um evento ao mesmo tempo que glamuroso, mas muito prático, muito real. As coisas foram muito palpáveis em relação à alimentação, em relação à venda dos produtos. E esperamos que ano que vem nós tenhamos mais e com muito mais parceiros e que nós possamos estar crescendo cada vez mais do lado do Leandro nesse dia e nesse ano que foi tão importante para a vida dele. Obrigada. Olá, eu sou a Janaina Autrack. Quero apresentar para vocês o meu trabalho, que é retoque de maquiagem e espada dos pés nos eventos. Casamento, festa de 15 anos, corporativo, fazendo os retoques da maquiagem e também o espada dos pés. Então, agradecer ao Leandro pelo convite por estar aqui. E quero desejar um feliz aniversário, um ano que 2016 seja muito especial para todos, um ano muito próspero. Oi, meu nome é Evelyn Diana, sou maquiadora. Quero agradecer pelo convite e estar comemorando o aniversário do Leandro. E quero deixar aqui minha mensagem, um feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo, com muita saúde. E faço maquiagem para todos os eventos, para noivas, formandas, eventos em gerais. Quem quiser também curtir minha página no Facebook, Evelyn Diana Makeup. Curte lá e fique por dentro das novidades, sorteios e mais. Um beijo. Nós da Caramelos gostaríamos de agradecer muito esse convite do Leandro. É um prazer estar aqui servindo ele, nesse evento maravilhoso, pessoal super descontraído, um clima muito bacana. A gente programou um cardápio todo especial para servir. E a gente queria dizer, Leandro, que você é uma pessoa muito querida, gostamos muito de você. E conte conosco, foi um prazer estar aqui. Bom, parabéns, Leandro. A gente ficou muito contente com o seu convite. Tudo foi feito com muito carinho, com muito amor. Parabéns aos colunistas sociais também. E a gente poder ter feito um lançamento de novos produtos para você hoje, com exclusividade. Foi tudo feito com um carinho muito, muito grande. E parabéns! Procurando a melhor instalação para a sua empresa? Fale com quem entende. A Irineu Imóveis é especializada em galpões e lotes industriais. Os galpões podem ser comprados ou alugados. São opções para pequenas, médias e grandes empresas. E para quem prefere construir, a Irineu Imóveis oferece terrenos perfeitos para o seu projeto. Consulte a Irineu Imóveis. Aqui o seu negócio dá certo. Ligue 473481-7777 e agende uma visita. Activita, solução contábil, fiscal e empresarial. Planejamento estratégico. Conheça o tamanho do mercado de seu produto ou serviço. Quem são seus concorrentes? Qual o seu percentual de participação no mercado potencial? Quais investimentos você deverá fazer para crescer e se manter no mercado? Quanto representa cada cliente para a continuidade de sua empresa? Onde estará sua empresa nos próximos 10 anos? Activita, solução contábil, fiscal e empresarial. Jornal da Cidade Notícia boa Opinião de verdade Joinville, Barra Velha até Itapuá 5 mil exemplares semanais 35 mil leitores Política, esporte, cultura Eventos, bastidores da mídia Jornal da Cidade Notícia boa Opinião de verdade 3455-0022 Chegou o Feirão da Virada Estel Um estouro de preços baixos Para você fechar o ano economizando Caixa d'água 500 litros tigre por R$ 159,90 Conjunto banheiro 3 peças apenas R$ 199,00 Tinta acrílica 18 litros Tonacril por R$ 69,90 Telha de 2,44 por 1,10 6 milímetros Só R$ 39,90 Feirão da Virada é só na Estel Corra pois são apenas 15 dias Um verdadeiro estouro de preços baixos Estel, inovando sempre Eu sei que você está se deliciando com o evento Então tem mais recadinhos das pessoas As celebridades e personalidades As missas, as modelos Que aqui passaram para interagir E abrilhantar este glamuroso evento Muito obrigado desde já a presença de todos E eu sei que você está com uma inveja negra Deste meu belíssimo solar presente de Crafts Opt Então, Cristal Svarovski, Negro Total, Michael Kors Crafts Opt, como sempre E agora o momento é de você escutar A nossa querida decoradora Odete Novgeira De belas festas Que vai protagonizar agora no dia 20 de dezembro Ela aglutinou uma série de profissionais Para comemorar, sim, um triplo aniversário O aniversário dos trigêmeos zoinvilenses Quero saber, assim como você Qual foi o recadinho que ela deixou para mim Beija! Nós da equipe Belas Festas Elegantes Queríamos agradecer ao apoio do Leandro Camargo A nossa equipe Que decidiu fazer um aniversário Para um casal que tem trigêmeos Muitos parceiros nossos estão juntos Colaborando, dando a sua contribuição E a gente queria aproveitar para agradecer Queria deixar o meu recadinho para o Leandro Pela passagem do aniversário dele E também pelo dia do colunista social Olá pessoal, eu sou Cláudia Rossini Nutricionista Também estou aqui presente no evento do Leandro Comemorando o aniversário dele Nesse dia 10 Bem feliz, um evento bem bacana Bem diversificado Bom, eu estou aqui um pouquinho Para falar do meu trabalho A respeito de educação nutricional Então, para quem está organizando As metas de 2016 Procurem o nutricionista Como saúde preventiva Como uma mudança de hábito alimentar Estou aqui hoje divulgando o meu trabalho Mas eu também aguardo vocês na minha clínica Então, Cláudia Rossini, nutricionista Obrigada Olá, eu sou Fabiana Sarament Sou chocolatier Chocolatier que assina a linha da Saramentos Chocolate do São José Itapema, Santa Catarina A gente está aqui participando do evento do Leandro Muito legal Bem bacana O pessoal bem diversificado Um público para que venha conhecer o nosso chocolate E também venha prestigiar Toda essa diversidade que tem no evento Está bem bacana Nós trabalhamos com chocolates Brasil e chocolate equatoriano Se quiser conhecer nosso trabalho Pode entrar no nosso site www.saramentos.com.br E muito legal estar aqui Parabéns, Leandro Show de bola Para mim é uma alegria estar aqui hoje Comemorando a amizade Principalmente comemorando o aniversário de Leandro Camargo É sempre muito bom estar junto dele É uma pessoa muito... É uma pessoa admirável Não é? Então nós estamos aqui hoje Apimentando um pouquinho mais esse evento Trazendo um pouquinho dos produtos da Sussurra Não é? Para nós foi um ano maravilhoso 2015 Nós estamos aí de casa nova Em novo endereço Na rua Alto Bemo Número 1170 Então nós para 2016 Temos já muitos projetos Muitas palestras já agendadas Então podem aguardar Que a gente vai vir aí com tudo Em 2016 também Olá Mega feliz em estar nesse evento Com cheio de comemorações Comemorando o Natal Comemorando o Dia do Colunista Hoje o aniversário do Leandro Camargo Mega parabéns para ele Tudo de bom E um feliz Natal para todo mundo Estou participando do evento de Leandro Camargo Estou muito agradecido Expondo a minha grife desde acessório A todos desejo um feliz Natal E próspero ano novo Feliz Natal Olá Eu sou a Cili Representando a Cili Modas Nesse evento super bacana do Leandro Camargo Mostrando um pouquinho das tendências disponíveis na loja A Cili Modas é uma loja multimarcas Trabalha com confecções e calçados masculino e feminino Estamos mostrando hoje nesse evento Um pequeno desfile da coleção Alto Verão Disponíveis na Cili Modas São peças super bacanas Seguindo as últimas tendências da moda E com preço bem comercial Gostaria de convidá-los para nos acompanhar Nas redes sociais Curta facebook.com.br Cili Modas E também no Instagram Cili Moda Gile E confira as últimas tendências da nova coleção A Cili Modas fica na rua Tenente Antônio João 1087 No Bom Retiro Eu gostaria de aproveitar a oportunidade E parabenizar o Leandro Camargo Pela passagem de seu aniversário no dia de hoje Cili Modas Tchau Trocaria o mundo pela paixão Se você soubesse como eu vou ser Pensaria duas vezes antes de me esquecer Mas eu sei que aí dentro do seu coração Liberar eternamente essa nossa paixão E eu daria tudo para te amar Olhar a tua boca e poder te beijar E eu daria tudo para te amar E eu daria tudo para te amar Olhar a tua boca e poder te beijar E eu daria tudo para te amar 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 Eu daria tudo para te amar E eu daria tudo para te amar Amém. 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 Pessoal, beleza? Tudo bem? Obrigado aí pelo Leandro Camargo, por convidar a gente pro evento dele e parabéns viu, muitos anos de vida, você merece tudo de bom e a Lúcia quer falar mais um pouquinho. Quem estiver passando pelo Garten, dia 13, 14, 18 e 19, a gente vai estar no Garten pintando um elefante, vai lá prestigiar, obrigado. Valeu, obrigado, parabéns Leandro. Estamos aqui hoje no Diamond Christmas Celebrations para comemorar essa festa tão linda que é o Natal, mas também hoje, dia 10, aniversário do Leandro e é claro que nós estaríamos todas reunidas as suas Diamonds para essa data tão importante. Leandro, super feliz aniversário, um abraço de irmão e que em 2016 seja repleto de projetos lindos e harmoniosos para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo também. Então, feliz Natal e feliz aniversário. Queria mandar um abraço especial para o meu amigo Leandro Camargo e agradecer pelo convite aqui de ter me convidado a fazer esse Pocket Show da Raiz Vital aqui, especialmente para ele e para a galera que está aqui com a gente nessa festa maravilhosa. Parabéns aí Leandro Camargo e toda a galera, a festa está linda demais. Lip Grisa, valeu! É um prazer enorme estar participando desse maravilhoso evento hoje à noite, onde reuniu pessoas maravilhosas, grifes famosíssimas em Joinville. Eu estou muito feliz de estar aqui ao lado do nosso amigo Leandro Camargo, comemorando mais uma data do seu aniversário. Desejo a ele, assim, muita luz, muitas bênçãos e que o caminho dele, assim, venha florido. Do 2016, assim, vem um portas maravilhosas se abrindo para que ele possa brilhar e junto com ele também a gente levar, né? Esse é a gama de mulheradas aí que está sempre com a gente na batalha do dia a dia, né? Ele foi uma das pessoas incentivadoras de eu estar participando do concurso de Miss Plus Size, ganhei o concurso, muito obrigada a todos, né? Que votaram em mim, que torceram por mim também, né? Então, assim, quero agradecer muito a ele e desejar, do fundo do coração, muitas felicidades e muitas bênçãos. Leandro, beijo! Te amo! Leandro, estamos aqui para comemorar o seu aniversário e também o dia do colunista social, que foi no último dia 8 de dezembro. Então, eu quero te desejar, amigo, muitas felicidades, muita saúde, que o teu caminho continue sendo repleto de bênçãos e que tu continue reunindo toda essa gente bonita com talento aqui da nossa cidade e mostrando realmente a criatividade, porque em tempos de crise a gente tem que trabalhar com a criatividade e aqui a gente está vendo hoje bastante empresárias nos seus segmentos, mostrando seus produtos para a sociedade em Vilencio. Então, realmente, empreendedorismo e parabéns por tudo. Seja muito feliz e agradeço por estar aqui. Boa noite! Eu quero agradecer mais uma participação em um dos eventos do Leandro, comemorando o aniversário dele e dessa personalidade ímpar que ele é. Estou muito feliz de mais uma vez estar com ele. Desejo tudo de maravilhoso, tudo de bom. Que Deus abençoe ele nos novos projetos e nessa caminhada dele dão um aplauso. Então, aqui, nesse dia especial, dia 10 de dezembro de 2015, mais um ano de vida para o nosso querido amigo Leandro Camargo, meu mano, meu irmão, meu companheiro de cinco anos, sem nenhuma rosguinha, sem nenhuma briga, com muita alegria, muito amor, muita cumplicidade. O que eu desejo para você é que caiam bênçãos dos céus, que você continue com todo esse seu maravilhoso profissionalismo, que você continue com essa sua capacidade de criar e recriar, que você venha para 2016 com mais amigos que nós estamos hoje reunidos aqui, com pessoas maravilhosas, aqui no Centro Estético Ariane, que nós possamos estar juntos, trabalhando, entrevistando, e junto com a Febracos também, e a Bramecon, do meu amigo Arlan, o nosso colunista social, a Aninha, que é a nossa presidente de comunicação lá em Maceió, e o Vádia Saadja, em São Paulo, que possamos estar juntos, desfrutando de momentos do colunismo, de cultura, de amor à vida, amor aos colegas e ao próximo. Que este seu ano hoje seja repleto de felicidade, que você tenha muita saúde para estar prosperando para o ano que vem, mais do que este ano aqui, e estando no meio de pessoas maravilhosas, que colunismo também é isso, conhecer pessoas novas, estar desbravando novos caminhos, novos parceiros, e a gente viver com todo esse amor que nos cerca aqui para 2016 com muito mais. É o que eu te desejo de coração, a tua amiga, a tua mana, que te considera demais, que te ama demais, Viviane Feijó. Um beijo grande no seu coração. Ó, paz e amor. Oi, eu sou a Simone Tachek. Eu gostaria de desejar para o Leandro muitas felicidades, que a sua vida seja sempre repleta de alegrias e de muito sucesso. Eu te desejo muito boas energias, muito boas vibrações, e que você seja um cara a cada dia mais feliz. Isso aí, eu quero mandar um abração para o Leandro Camargo também. Parabéns pelo evento, pela parceria, que estamos sempre juntos aí fazendo os trabalhos de gravação e filmagem. Parabéns, sucesso para o ano que vem. Estamos juntos, hein? Valeu. Eu sou a Camila Sagerato, Miss Joinville Mundo 2016, candidata à Miss Santa Catarina 2016. Bom, no dia 10, aniversário do Leandro, uma pessoa que eu adoro, que conheci, como vocês já sabem, pela Bela da Aplauso. E desde então eu venho acompanhando os eventos, sempre que eu posso estar presente, porque o Leandro é uma pessoa que, o lugar onde ele chega, o ambiente muda, fica mais alegre, ele encanta a todos com a simpatia, as boas vibrações que ele transmite para a gente. Então é sempre uma honra estar comemorando, assim, esse dia com você, Leandro. Te desejo muitas felicidades, que Deus te abençoe muito e que 2016 venha repleto de realizações, de amizades verdadeiras. E é isso, um grande beijo. E aí, Leandro, parabéns por mais um ano de vida, mais um evento de sucesso. A gente que te acompanha já há bastante tempo, fica muito feliz por você ser a pessoa que você é, por continuar sendo esse parceiro que agrega outros parceiros e trabalha para que a gente seja uma família, não nos trata como clientes ou fornecedores. Então eu torço pelo teu sucesso a cada dia e pode contar com a nossa parceria sempre. Sucesso! Oi, eu sou a Jacque Jasper, e hoje eu estou aqui para dar os parabéns para você, Leandro. Parabéns, tudo de bom, muitos anos de vida. Gostei muito de você. Olha, desde a primeira vez que eu te vi, te encontrei, eu te achei o máximo. Então, parabéns, tudo de bom. Espero estar muito tempo ainda contigo por aí, viu? Beijo e muitos anos de vida. Olá, sou a Letícia de Souza e tive a oportunidade de participar do evento da Bela do Aplauso, do programa do Leandro Camargo. E é muito bom estar com ele. E hoje, então, dia 10 de dezembro, hoje é o dia especialmente para ele, estamos todo mundo prestigiando, prestigiando a pessoa maravilhosa que ele é. E eu, hoje, só quero desejar muitas felicidades e que Deus abençoe muito a vida dele, com bastante sucesso, trazendo alegria a todos que estão em volta e sendo essa pessoa maravilhosa que ele sempre é para a gente. Muito obrigada, beijos, abraço! Você ficou encantado, você ficou encantada com as imagens deste evento maravilhoso que celebramos não só o meu aniversário em 10 de dezembro, mas também celebramos o dia do colunista social 8 de dezembro, também celebramos o Natal, a amizade, as conquistas de 2015. Sim, um evento intimista entre amigos e amigas para mostrar a você, de nossa Joinville e região, o quanto o Leandro Camargo é rodeado de pessoas que são diamond, que são glamour e que fazem o diferencial e que são referência em toda a nossa Santa Catarina. Este evento foi maravilhoso aqui em Ariane Centro Estético, evento diferenciado, reunindo, como já frisei, moda, cultura, arte, gastronomia, decoração, exposição de produtos, de serviços, profissionais de gabarito, enfim, é sempre um privilégio estar na companhia de vocês, levando pela TV da cidade de Joinville o nosso aplauso com o Leandro Camargo. E como de costume, você merece apreciar e degustar um pouco mais do que rolou por aqui. Acompanhe! 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 Acompanhe!